Alunos fechados, hora marcada e agora como planejar a minha aula? Fala professor, Vini Diamantino da De Prof pra Prof aqui e nesse vídeo eu vim falar com você sobre planejamento de aula porque isso é tão importante e quero te fazer um super convite super importante que vai assim, abrir a sua cabeça, abrir os horizontes da tua vida profissional para planejamentos de aula, tá? Esse convite vai estar um pouquinho mais no final do vídeo eu vou te explicar sobre planos de aula porque isso faz mais sentido eu tenho que te explicar isso antes e depois fica de olho porque esse convite é tudo que você precisa para montar planos de aula daqui até o final da sua carreira sem nenhuma dúvida Então vamos lá, dividi em algumas coisas aqui que são mais importantes de tudo vocês vão ver que alguns professores vão colocar menos, alguns vão colocar mais eu coloquei assim o mínimo do que você precisa de ter para conseguir manter um planejamento legal, tá? Vários professores gostam de escrever o planejamento, de ter ele realmente por escrito seja num, vai, num caderninho, num powerpoint, num word, onde você achar mais fácil aí mas ter aquilo, pelo menos os tópicos ali discriminados, eu acho legal também alguns professores gostam de simplesmente ter aquela linha de pensamento mental mesmo e não ter aquela linha de raciocínio escrita é um pouco mais arriscado porque pode ser que você se esqueça do que ia fazer agora tá no meio da aula, tá na pressão, o aluno fez uma pergunta diferente a aula tomou um rumo diferente e aí agora faz o que? Então é interessante se você puder escrever pelo menos tópicos não precisa de escrever o formulário como a gente aprende lá na graduação mas pelo menos alguns tópicos ali eu acho que fazem diferença, valeu? Então vamos lá, a primeira coisa que você obrigatoriamente precisa ter no seu plano de aula claro, é entender muito bem quem é o seu público, quem são os alunos que estão ali se você já está com essa turma há muito tempo, isso é óbvio você já sabe de cabeça ali rapidamente quem são aqueles alunos se você está começando uma turma nova ou se você está ali nas primeiras aulas ainda nas primeiras semanas daquela turma, você ainda está conhecendo os alunos e é importante então deixar os tópicos a serem discutidos de uma forma mais aberta e de preferência um pouco menos polêmica, vamos dizer assim, um pouco menos polêmica porque aí você consegue ter todos os alunos conseguindo participar sem ter aquela coisa de ah, eu não falo sobre isso, ah, eu não gosto daquilo então ter assuntos, um leque de assuntos mais amplos e mais mainstream assim, mais ok, menos polêmicos, eu acho que faz uma diferença legal no início, tá? depois, mais pra frente, aí sim, taca polêmica neles e vamos ver como é que fica essa argumentação e essa discussão da galera como um todo ali então a primeira coisa é identificar quem é esse público-alvo, identificar os seus alunos como é que são esses alunos? Eles gostam de quê? Qual é a faixa etária deles? Qual é o objetivo deles ali com o curso como um todo? pra você poder direcionar aquilo que tá acontecendo para as necessidades e objetivos deles necessidades linguísticas, necessidades de conhecimento ou de conteúdo e objetivos enquanto alunos daquele curso eles precisam daquele curso pra aprender o quê? Pra chegar aonde? pra conseguir conquistar o quê? e a partir daí a gente consegue sim criar uma aula que faça muito mais sentido falamos então dos objetivos dos alunos, que são ali, né? Objetivos do curso e aí agora a gente vai falar dos objetivos da aula em si o que você quer ensinar naquela aula e o que você precisa que o aluno saia da aula sabendo fazer daí isso é o mais importante e eu falo muito isso no coaching de idiomas ter uma noção muito clara de qual é o objetivo da aula faz com que você consiga improvisar ali em cima e você consiga inventar coisas diferentes caminhos diferentes pra chegar no mesmo objetivo e isso é fantástico você sair daquele mesmo feijãozinho com arroz ali de chegar ali naquele mesmo objetivo ah, pra ensinar determinado assunto eu vou fazer repetições e aí fica fazendo repetição, repetição, repetição tá, mas e se você pudesse inventar um jeito diferente de ensinar essa mesma coisa? vamos lá, você tá fazendo repetições pra ensinar o quê? qual é o objetivo? o aluno precisa de sair da aula sabendo fazer o quê? agora, será que teria uma outra forma ou várias outras formas, com certeza existem de você conseguir ensinar essa mesma coisa pro aluno chegar no final da aula sabendo fazer exatamente esse mesmo exercício sem simplesmente trabalhar repetição? e um disclaimer aqui, eu não sou contra repetições, tá? eu acho que repetições tem perfeitamente o espaço dela o que eu tô dizendo é como é que eu posso ensinar a mesma coisa de uma outra forma? já falei essa frase nesse canal umas 45 bilhões de vezes como é que eu posso ensinar a mesma coisa de uma outra forma? tá, isso faz completa diferença no seu trabalho como professor é verdade depois, qual a duração da aula? isso daqui já vem com o seu contrato, né? você já sabe que a aula vai durar ali uma hora vai durar uma hora e meia, duas horas, cinquenta minutos você já tem uma noção clara de quanto é que vai durar essa aula e por que saber a duração? pra saber como é que você vai repartir o tempo que você tem quanto tempo você vai gastar ali de quebra-gelo de lead-in, de entrada no assunto quanto tempo você vai gastar de explicação? quanto tempo você vai gastar de exercício de fixação? quanto tempo você vai gastar de exercício mais autônomo ali que os alunos conseguem se desenvolver e bater uma conversação, bater um negócio diferente? quanto tempo vai ser alocado em cada uma dessas etapas da sua aula? você precisa ter uma noção bem clara pra que no meio da aula você saiba que putz, demorei demais naquela etapa X agora a etapa Y vai ficar prejudicada e aí você sabe que você tem que começar a correr um pouquinho naquela dali pra não perder tempo naquela outra de lá e ter tempo útil de fazer a última senão a última que é talvez a mais importante que é ali uma prática mais solta não vai acontecer então ter uma noção do tempo completo da aula e do tempo alocado pra cada uma das separações também faz todo sentido eu tenho pressa! seguimos aí com recursos didáticos quais são os recursos que você precisa recursos técnicos mesmo aí pra poder dar essa aula você precisa de um livro didático? você precisa de um computador? de um celular? de um caderno? de um lápis borracha? de um fone de ouvido? você precisa de uma caixinha de som? você precisa de uma TV? porra! do que que você precisa? sua aula online vale as mesmas coisas o que que você precisa pra isso funcionar? você precisa de uma ferramenta de videoconferência? essa ferramenta de videoconferência precisa de compartilhar tela? precisa de compartilhar áudio? você precisa de mandar um link externo pro aluno clicar? o aluno vai ter vai precisar de um computador pra poder acessar ou ele consegue fazer pelo celular? você precisa de abrir links e sites diferentes já pré-prontos ali pro aluno poder fazer uma atividade extra? esses links já estão em mãos? você precisa de contratar alguma plataforma que faz alguma coisa? sei lá Teachers Pro Tools minha plataforma lá de livros pra professores de inglês você vai precisar de usar os livros que estão na TPT? vou precisar então vai ter o link lá já está logado naquela plataforma? os alunos já estão com o login prontos? quais são ali todos os recursos que você precisa ter que você vai utilizar ao longo da aula? já deixa tudo à mão gente, eu já participei de aula demais aí que o professor fala assim inclusive tem um negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês aí fica 3, 4, 5, 10 minutos procurando um negócio tipo, vê lá direitinho o que é e já deixa tudo em mão pra poder agilizar o negócio continuamos com a metodologia a gente já falou aí de quais são os materiais os recursos que você precisa mas como é que você vai ensinar aquilo? lá pra cima eu falei de quais são os objetivos o que o aluno precisa aprender agora é como é que você vai ensinar aquilo que o aluno precisa aprender essa é a ideia e aí é importante que você tenha isso muito claro na sua cabeça afinal de contas mas esse é exatamente o tópico que fala da aula em si que é como é que você vai guiar a aula como é que você vai liderar ali a interação do teu aluno dos seus alunos enfim, não importa o tamanho da turma pra que eles consigam chegar nos objetivos deles então tudo que a gente falou até agora é pra este momento de metodologia como é que este momento vai acontecer quanto tempo você vai deixar pra cada um deste momento quais são os objetivos deste momento quais os materiais que você vai usar pra este momento e aí como é que vai ser a metodologia que você vai utilizar eu não estou falando só de uma grande abordagem comunicativa eu não estou falando só de uma metodologia x ou y eu quero saber como é que você vai fazer cada um desses exercícios cada um desses pedacinhos da aula acontecerem ali e fazerem o mais importante eles tem que fazer sentido um junto com o outro a gente gosta sempre de falar que as aulas deveriam ter um ritmo que vai alternando então uma atividade mais ativa uma atividade mais reflexiva uma atividade que o aluno tem que falar uma atividade que o aluno pode ler uma atividade que ele tem que escrever uma atividade que ele vai ficar fazendo um lessonning algumas exercícios de audição então vai ali alternando a velocidade, a atividade e passividade das atividades isso faz bastante diferença também por fim como é que você vai saber se o aluno aprendeu mesmo ou não como é que você vai saber se a aula foi útil pro aluno se ele vai sair daquilo ali melhor do que como ele entrou se ele vai sair daquilo ali sendo capaz de conhecer ou produzir algo a mais do que ele entrou na aula no início como é que vai ser essa avaliação não precisa ser uma avaliação tipo prova senta aqui e faz uma prova firme informal não precisa pode ser uma avaliação informal que o próprio professor faz do aluno por observação pode ser uma observação que o professor faz a partir dos exercícios que o aluno tem que fazer ao longo da aula anotações de acertos e erros enfim como é que você avalia se aquilo que você ensinou realmente entrou na cabeça do aluno a ponto de ele conseguir dele ser capaz de produzir aquilo por conta própria beleza? então a gente tem aí essas sete etapas que eu acho que fazem toda a diferença pro seu plano de aula seja escrito seja raciocinado mas eu realmente sugiro que você pelo menos coloque tópicos pra esses sete pontos pra que isso vai poder te ajudar te guiar direitinho e até pra gente falar que tá improvisando você tem que improvisar em cima de alguma coisa então é preciso ter essa base pra você improvisar em cima dela valeu? então é isso eu queria falar por hoje lembrando que a gente tem um curso ao vivo com o Sérgio Pantoja agora dia 10 de fevereiro se você tiver assistindo o vídeo a tempo dia 10 de fevereiro a gente vai ter um curso com o Sérgio Pantoja um curso ao vivo às 21h30 horário de Brasília que eu super sugiro que você participe então corre lá aqui no link da descrição vai aparecer também no link do cardzinho que imagino que também vai aparecer o link pra você poder clicar e entrar lá pro aluno pra você poder assistir com a gente valeu? é isso eu queria falar por hoje te vejo lá no aluno até mais tchau tchau